Gente, começando mais um vídeo de Tales of Graces F Vamos agora para a barona Um negócio aqui Fechado aqui mesmo Gostei aqui pela caverna Asbel Lant, vocês vêm aqui na ordem do Senhor? O que ordem? O Príncipe veio assim? Sim, ele levou uma equipe na frente antes de vocês chegaram Entendi Ok, vamos seguir eles Vamos lá, ter uma barona catacombs Olha só A barona catacombs Um negócio aqui Um negócio aqui Que é um negócio aqui Vamos ver Bom, o caminho aqui se eu estou bem lembrado é esse. Não é que não caminhão. Eu tinha certeza que era... Ah, por aqui por cima. Quem vai me desafiar? Quem vai me desafiar? Olha o que eu vi parar. Ah, tem um local para salvar aqui. Tchau.